Música Órgãos federais e estaduais da segurança pública apresentaram um balanço da Operação Fronteira Sul. Entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, foram contabilizadas 51 prisões. A operação envolveu 892 agentes de 12 instituições que atuaram no combate ao tráfico de drogas e armas e contrabando e abjato nas regiões norte e nordeste do estado. Mobilidade, surpresa e integração são as chaves do que nós estamos aqui construindo. E eu tenho absoluta convicção, pelo que já aconteceu nesses dias, pelo que vai acontecer nos próximos, os resultados serão extraordinários para o Rio Grande do Sul. Crime organizado não é só o tráfico de drogas, assalto a banco, roubo de veículos, etc, etc, armas. Eles trabalham de forma cooperada. E mais, não respeitam fronteira. Nós temos que respeitar a fronteira. Nós não podemos atravessar uma rua no Uruguai em perseguição a um criminoso, por óbvio que estamos tratando de países soberanos, mas os criminosos não. Então é fundamental que nós nos integremos, trabalhemos de forma cooperada, colaborativa, seja através da inteligência de operações e os resultados certamente serão cada vez mais positivos para o Brasil e para o Rio Grande do Sul.